A vinda para Londrina, na vinda para Londrina, o governador Ratinho Júnior também assinou a ordem de serviço para a construção dos três novos prontos atendimentos. O investimento é de mais de 10 milhões de reais e a previsão de entrega da obra é de um ano e meio. Silvano Brito tem os detalhes. Silvano Brito tem os detalhes. Na zona norte, zona sul e na zona leste. A gente espera então que essa obra comece já a ser executada. Alguns terrenos já começaram a ser limpos e a assinatura da ordem de serviço foi feita hoje, como explica para a gente o secretário de saúde, Beto Preto. As três UPAs, ou prontos atendimentos municipais, é um projeto do governo do estado, é uma planta do estado do Paraná, uma bela planta de mais de 850 metros. Londrina contratou os projetos já com todo o entorno, asfalto, muro, cerca. Então nós vamos colocar 10 milhões e meio por três UPAs, três PANs e Londrina vai complementar com mais 4 milhões e meio, 5 milhões. É um salto de qualidade para a população. A zona sul, a zona norte e, posso estar errado, a zona leste. São três regiões da cidade que vão ter atendimento 24 horas por dia, facilitando o encaminhamento para os hospitais e, principalmente, dando atendimento à população que precisa desse atendimento fora de horário. Previsão de início de obra e já atendimento? É, ordem de serviço agora, a obra vai decorrer um ano, ano e meio. Nós vamos ter esses serviços implementados a partir de julho de 25, meados de 25. Tá aí, então, né? Londrina depende, necessita desse tipo de atendimento, até porque as UPAs que existem hoje, Sabará e Jardim do Sol, elas não conseguem atender a demanda. Existem dias ali que o atendimento está mais tranquilo, como a gente viu, mas, geralmente, na maioria dos casos, é muita gente buscando atendimento. Outra coisa, tem muita gente de Cambé e Biporã que vem buscar, sim, atendimento de saúde em Londrina e é importante que Londrina esteja estruturada para isso. Cid.